A Togo HK é uma fabricante de produtos de silicone. Togo HK, personalizado para qualquer tipo de design de produtos de silicone. Todos os materiais de silicone devem ser alcançados conforme necessário, nível ROS, FDA, LFGB. Com os avançados CAC e CEMI, como o Prué, o G, Solidworks, C.A, Modeflow, ETC.